Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Regina? Estamos empolgados. Tudo ótimo. A reunião de agora já está sendo... Já estamos no YouTube. Gente, a gente está com o planeta inteiro agora. Já temos mais de 100 aqui dentro no Zoom. E, Raquel, você vai ficar acompanhando o chat do YouTube, não é? É isso? A Raquel vai acompanhar do Zoom, não é, Ramega? Eu ia acompanhar do Zoom, mas eu posso acompanhar no YouTube também. Beleza. Eu quero ver quantos participantes a gente já tem ativos lá no YouTube, porque a gente está com metas hoje bem audaciosas. A gente vai explodir esse canal do YouTube da Unifaz. Né, não? Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada aqui. Já vou começar a... Já estou aqui no YouTube, dando boa noite. Beleza. Por enquanto, tem 18 assistindo. É isso aí. Maravilha. Galerinha, sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. Eu vou começar a minha apresentação para a gente não perder muito tempo, porque a gente tem uma atividade muito legal. Muito prazer a todos. Muito obrigado por estarem me aceitando aí na casa de vocês, né? E por vocês estarem aqui com a gente, porém não estar em qualquer lugar do mundo, mas estão aqui com a gente. Eu agradeço isso. Jay Zick fala isso. Muito prazer. Eu sou o professor Fábio Pinheiro, sou professor de odontologia da nossa querida Unifaz. E eu estou aqui apresentando esse que é o Quiz do Covid, uma atividade cultural da nossa 26ª Semana Científica. E hoje, desse ano, na verdade, pela primeira vez como centro universitário, que é um ganho absurdo para a gente. É uma felicidade enorme recebê-los aqui. Deixa eu apresentar aqui as minhas queridíssimas monitoras que me ajudaram demais nesse processo. São fantásticas. Melhores monitores do mundo. Mafia, se é presente, por favor. Prazer, pessoal. Eu sou a Maria Fernanda Cavaide. Você pode me chamar de Mafia também. Eu sou do quarto período da FMP Unifaz. E eu vou estar aqui hoje junto com o Fábio e com a Raquel. Eu estou vendo os comentários no YouTube, qualquer coisa. Perfeito, Mafia. E, Raquel, se apresenta aí também para a gente, por favor. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel, tenho 20 anos. Eu vou estar aqui acompanhando o Quiz por vocês. A gente se empenhou muito para fazer. Eu espero que vocês gostem muito, porque a gente está com o intuito mesmo de fazer uma coisa mais leve, divertida. E que a gente possa interagir um pouquinho. Vou estar acompanhando o chat aqui no Zoom. Qualquer coisa, pode mandar a pergunta e a gente vai tentar responder também. Maravilha, Raquel. Muito, muito obrigado aí por toda a ajuda. Eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro, a comissão organizadora da Semana Científica. São professores fantásticos. Uma equipe maravilhosa. Foi muito bom trabalhar com cada um de vocês. E sempre com a energia lá em cima. Isso foi muito, muito legal. Quero agradecer também a Unifase que me deu essa oportunidade de ser VJ por um dia. Quem não assistiu ontem o nosso Unitv pode assistir agora também, daqui a pouco, porque está disponível no canal da Unifase no YouTube. E amanhã, às 4 horas, 16 horas, eu e o Mafia estamos lá de novo, mostrando mais talentos, junto com a Valéria, mostrando mais talentos aí da Unifase. Queria também agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando e participando da Semana Científica. As discussões estão muito legais, os comentários estão muito legais, as perguntas estão muito boas. E é muito bom ver essa participação toda de tantos lugares do Brasil inteiro. A nossa Semana Científica, quando foi para online, surpreendeu a gente pelo fato dela ter se tornado realmente nacional. E isso, para a gente, é uma alegria imensa, porque a gente trabalhou com muito cuidado, com muito carinho. Vou fazer uma sugestão para quem está acompanhando aí. Fábio, Fábio, posso só falar um babado? Por favor. A galera da escola Pense está presente aí, colégio Pense, está presente no YouTube, participando da bagunça. Que legal, galerinha do Pense, sejam todos muito bem-vindos. A gente pensou muito em vocês, e vocês vão aproveitar pra caramba esse quiz, vai ser muito, muito divertido. Queria pedir um favor a todo mundo que está assistindo aí, que durante a apresentação, pode filmar a tela do computador, pode tirar um print, faz um stories e marca o nosso Instagram. A gente tem um Instagram da Semana Científica, que é arroba semana.cientifica. Marca a gente, nós temos monitores trabalhando essa parte de comunicação. Vamos lotar aquele Instagram, marca a gente lá. E outra coisa que eu queria pedir pra vocês é o seguinte. Galera, pega o WhatsApp, marca aí e chama três amigos. Aliás, mandem três grupos que vocês tiverem. Chama assim, pessoal, vem aqui assistir que está muito legal, está muito divertido. Vocês vão curtir muito, vão adorar, vão se amarrar, tenho certeza. Então faz o convite. A gente tem 150 participantes aqui dentro. No YouTube, nós temos quantas pessoas assistindo? Eu quero ver essa meta. 74 pessoas. Vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar essa meta? Vamos botar 150? Então, galera, convido os amigos aí, vamos botar 150. Quando a gente ir nos 150, a gente vai pra 300, tá? Vamos dobrar essa meta, beleza? E pedir também pro pessoal que está aí no YouTube comentar de onde vocês são, pra gente ter essa dimensão nacional que a gente tem aí da Semana Científica. Desde já, mando um beijo aqui, ó, pra caravana de Resende. Já vi que o pessoal tá aí. Caravana de Itacoaquecetuba. Veio com o professor Gladstone. Então, galera, um beijo pra vocês. E vamos explicar como é que vai ser a nossa atividade agora propriamente dita. Eu, Regina, Mafê, Raquel, a galera aqui da Comissão Organizadora, a gente bolou um quiz com perguntas sobre Covid, perguntas sobre ciência, vacina, atualidade, tudo que a gente tá acompanhando aí nos noticiários, que influenciam muito a nossa vida. A gente bolou algumas perguntas e a gente vai apresentar pra vocês. A gente vai discutir essas perguntas, vai discutir esse assunto na forma de um quiz, tá? Não é uma competição, galera. Não tem. Todo mundo vai vencer. Não é uma competição porque ninguém vai querer marcar mais pontos que ninguém. A gente vai trocar essas ideias. Então, a gente vai apresentar as perguntas. Vamos deixar um tempinho pra vocês responderem, tá? E aí, depois de algumas perguntas, se vocês tiverem algumas dúvidas, comenta aqui ou no chat do próprio Zoom ou lá no chat do YouTube, que a gente tá antenado aqui nas perguntas e vai trocar ideia com vocês. Beleza? Todo mundo entendeu? Me dito que sim. Mafê, quer falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Chamar a galera? Mandar um beijo? Alguém especial? Acho que não. Acho que a gente já pode começar. A gente só no YouTube tá comentando de onde vieram. Que legal. Grande maioria de Petrópolis, né? De bola. Começa aí, Fábio. Começa aí. Tá na hora. Vamos botar a primeira pergunta aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela. Pam, pam, pam. E aqui estamos. Beleza. Todo mundo vendo aí esse belo slide? Deixa eu apagar aqui. Ah, é. Eu vou aproveitar e fazer um agradecimento especial pra Júlia, do quarto período de medicina, por ter feito esse slide maravilhoso. Isso. Maravilha. Você é perfeita. Júlia, você ajudou muito a gente. Isso. Obrigada, Júlia. Primeira pergunta, galera. Pedro é um garoto de 20 anos, que pratica esporte, dorme cedo, mas não se preocupa muito com a alimentação. Ele tem um irmão gêmeo, Arthur, que é mais reservado, gosta mais de videogame do que jogar futebol. Dorme tarde todas as noites pra jogar, mas se alimenta bem, evitando excesso de gordura e de açúcar. Ambos foram diagnosticados com Covid-19 e, para o tratamento, Pedro tomou cloroquina, enquanto Arthur não usou esse medicamento. Após duas semanas, ambos apresentaram melhora nos sintomas. Baseado nessa história, assinale a alternativa correta. Deu para entender a situação? Dois irmãos gêmeos, geneticamente iguais. Mas um pratica esporte, outro não. Um não se alimenta bem, outro se alimenta bem. Um tomou cloroquina, ambos com Covid-19. Um tomou cloroquina, outro não tomou. E aí? Alternativa A, ambos se recuperaram da Covid-19, pois são jovens. Alternativa B, a cloroquina se mostrou ineficaz, pois Arthur não tomou remédio e, mesmo assim, se recuperou. Letra C, não é possível tomar conclusões sobre esse caso, devido à singularidade do caso. Ou, letra D, Pedro se recuperou da Covid-19, pois possui uma vida saudável, é praticante de esporte. Gente, galera, vou dar um minuto para vocês responderem essa pergunta. E o tempo está rolando. Um minuto, Fábio, é muito pouco tempo. O tempo está realmente. Lembrei até do Cazuza agora. O Cazuza falava, o tempo não para. Já se passaram 14 segundos. Vamos pensar no caso. O Pedro e o Arthur têm 20 anos. Pedro pratica esporte, dorme cedo, mas cuida da alimentação. E aí? Quem tomou o Covid? Quem tomou a cloroquina? Foi o Pedro. Mas o Arthur não tomou e se recuperou. E aí? 35 segundos passaram e ainda não sei a resposta. Vocês já sabem, galera? Alguém já adivinhou? Olha, Fábio, aqui no chat, muita gente já botou a resposta. Estão colocando aí. Muita gente está falando que é a letra C. Vi gente falando que é a letra D, vi gente falando que é a letra A também, mas a maioria está colocando aí a letra C. Me deu um minuto. Qual que é a resposta? Me fala aí, Raquel. Letra C. Beleza. Resposta letra C. Mafê, você vai comentar comigo ou Raquel que vai comentar? Eu posso comentar se você quiser. Aqui, Fábio, no YouTube é um pouquinho atrasado. Beleza. Mas o pessoal está comentando bastante letra B e algumas pessoas comentam letra C. Isso. Porque é o seguinte, gente. Esse caso é um caso muito isolado. Então, a gente não consegue tirar uma conclusão sobre o medicamento baseado somente nesse caso. Porque ambos os casos, ambos os meninos, tanto Pedro quanto Arthur, tem características que indicam que tem uma vida ali tranquila que poderia ajudar a recuperação da Covid. Em muitos casos, a pessoa se recupera sem tomar nenhum medicamento. Ainda mais quando é um caso de mais jovens, com 20 anos. Então, assim, a gente não pode tirar nenhuma conclusão sobre essa situação, se a cloroquina funciona, se não funciona, se dormir cedo ajuda ou não ajuda, se jogar futebol ajuda ou não ajuda. A gente não pode tomar conclusão, porque é um caso muito isolado. A gente teria que pegar vários casos, vários pacientes, para poder tirar essa conclusão. Perfeito? É assim que a gente faz ciência. Pegando, analisando no global. Analisando um grupo maior. Perfeito? Alguma dúvida aí no chat, galera? Teve aqui no YouTube... A Patrícia. Pode falar, Márcia, depois eu falo. Não, é só que acho que não é relacionada à pergunta. Teve o Cristiano, como a gente visualiza a situação da saúde após o Covid, eu acho. Sim, sim, beleza. O que a gente ainda está buscando na ciência, muita informação ainda está chegando, e isso muda às vezes cada dia, que os efeitos colaterais da Covid, às vezes alguns pacientes se recuperam e ficam 100% sem nenhuma sequela, mas alguns casos já estão apresentando algumas sequelas associadas ao Covid. Mas ainda não é nada muito conclusivo, porque a gente também precisa de tempo e de um número maior de casos para a gente poder entender bem e tomar uma conclusão realmente mais precisa. Então, nesse momento, a gente ainda está em uma fase com muitas dúvidas. Tomem muito cuidado com quem apresentar uma resposta muito incisiva, falando com muita certeza, porque a gente ainda precisa pesquisar muita coisa. Beleza? Vamos passar para a próxima pergunta, só para vocês entenderem um pouco essa dinâmica também. Olha a pergunta número 2. Quantas fases uma vacina passa após a fase clínica até a ser aprovada? Então, quantas fases ela vai passar? Duas, três, quatro, ou não passa por nenhuma fase? Vou dar aí um minuto para vocês responderem. Porque atualmente, muita gente, a gente tem falado muito na vacina, né? A gente espera muito que essa vacina chegue, para a gente poder voltar a se aglomerar, voltar a andar por aí à vontade, não precisar mais usar máscara e tudo. Enfim, mas a gente não pode usar qualquer vacina. A vacina tem que ser testada, ela tem que ser segura, né? Então, quantas fases de estudo a gente precisa até que essa vacina seja aprovada e distribuída ao público? 30 segundos para pensar ainda, hein? Estou dando só um minuto. A gente pode responder a pergunta que a Raquel falou antes, da Patrícia, né? Diga. Isso. É que a Patrícia Pachá tinha comentado que é importante lembrar também que houveram estudos aí sobre a cloroquina e que eles não mostraram eficácia, assim, né? Sim, exatamente. É importante lembrar isso também. Perfeito comentário da minha querida Patrícia Pachá. Um beijo. E já deu um minuto. Um minuto. Menina, vocês sabem a resposta dessa? Duas, três, quatro ou não passa por nenhuma fase? Quem vai responder? Passa por mais três fases, né? Letra B. Exatamente. Letra B. Mais três fases. Porque os estudos clínicos são divididos em fases, sendo a primeira realizada em seres humanos e tem o objetivo de demonstrar a segurança da vacina. A segunda fase quer estabelecer a imunogenicidade da vacina. E a terceira vai demonstrar a eficácia da vacina. Após a terceira fase, a vacina será disponibilizada para a população. Então, entenderam, galera? A gente precisa dessa segurança. Imagina se uma vacina é distribuída aí em larga escala e ela tem vários efeitos colaterais. Causa um problema de saúde. Então, isso não é interessante. A gente precisa estudar com muita, muita, muita cautela. E outra coisa sobre a ciência. Olha essa pergunta aqui. O cientista, ao desenvolver seus estudos, não precisa partir do conhecimento acumulado por outros cientistas e estudos já desenvolvidos anteriormente. Esta afirmativa é a letra A verdadeira ou B? Esta afirmativa é falsa. Eu dou um minuto para vocês pensarem. Aponto isso. Não para, galera. Essa nem precisava de um minuto. O pessoal já está respondendo loucamente. Ah, é? Essa aqui é muito fácil, né? Essa foi direta, né? Eu vou deixar então... Quem terminou de ler já estavam respondendo. Galera está ligada mesmo, hein? É isso aí, galera. Atividade. Já chegamos a 300 inscritos aí? 300 participantes ao vivo? Um milhão? No YouTube já tem 141 pessoas. Opa! Deu 30 segundos. Estamos chegando naquela meta de 150. Deu os 30 segundinhos. Galera, essa daí está mole. Essa aí? Ficou na dúvida? Nada? Essa afirmativa está falsa, gente. Você, para desenvolver ciência, você tem que buscar os conhecimentos adquiridos, estabelecidos, brevemente. Até porque... Até uma questão econômica. Pensa o seguinte. O pesquisador aqui em Petrópolis vai fazer um estudo para avaliar. O que é melhor? O feijão em cima do arroz ou embaixo do arroz? Ele faz um estudo e comprova o que todo mundo já sabe. O feijão é em cima do arroz. E ele tem que publicar isso para a comunidade científica. Por quê? De repente, um pesquisador lá em Minas Gerais vai querer fazer o mesmo estudo, mas aquilo já foi feito, já tem resposta. Então, o pesquisador de Minas Gerais não vai perder tempo, não vai gastar dinheiro com essa pesquisa. Uma coisa que todo mundo já sabe, que o feijão é em cima do arroz. Concordam comigo ou não? Lancei uma polêmica vazia agora, né? Quero ver se alguém vai comentar isso aí no YouTube ou no nosso chat. Beleza? A Juliana comentou que é verdade, o feijão é em cima do arroz. Juliana, um beijo para você e um beijo para todas as Julianas do Brasil que estão acompanhando a gente. Vou passar aqui... Tem gente falando que é do lado, hein, Fábio? Tem gente falando que é embaixo também. É complicado isso. Eu boto um pouquinho de ladinho também, uma parte por cima e uma parte do lado. Mas, no final, tudo é tudo mesmo, né? O importante é comer arroz e feijão, né? Isso é importante. O pessoal no YouTube também confirmou que é feijão por cima do arroz. Maravilha. O pessoal adora a polêmica vazia também, gostei. Eu vou passar para a próxima questão, que não é polêmica vazia. A questão de número 4 diz o seguinte. Sobre essa frase, é possível afirmar a letra A. Falso. Ao se infectar com o Covid-19, o indivíduo já começa a ter sintomas. Letra B. Verdadeiro. O período de incubação varia em 2 e 12 dias. E a média é de 5 dias. Letra C. Falso. Os sintomas aparecem em até 10 dias no máximo. E letra D. Verdadeiro. O período de incubação pode durar até mais de um mês. Um minuto valendo. Que pergunta é essa, hein? Será que essa cai no vestibular? Tem gente já respondendo aqui. Muita gente já respondeu, hein, Fábio? Ah, é? A galera está acertando. O YouTube está um pouquinho atrasado, mas o povo está respondendo certinho também. Exatamente. Porque tem o delay, como dizem os ingleses, o delay indo para o YouTube. Dá esse atraso. Mas eu percebi que a galera está afiada no conhecimento. Gostando de ver. Muito bem. É verdade. 188 participantes aqui no Zoom. Que maravilha, gente. Já está em 155 no YouTube. Chegamos a 150. Vamos passar para 300. Convida a galera. Fala. Está muito bom. Está muito divertido. E está informativo. Tem conteúdo. Isso aqui, gente. Semana Científica. Da Unifaz. É a melhor do mundo. YouTube está numa única resposta até agora. Ah, é? E galera que está no YouTube, aproveita e se inscreve aí no canal da Unifaz. Ativa o sininho, que já deu um minuto. Você ainda pode fazer isso. Responde a pergunta e ativa o sininho. Se inscreve aí no canal. E aí eu vou para a resposta. Ih, rapaz. Estou na dúvida. Essa eu estou na dúvida. Mas todo mundo respondeu aí mesmo. Qual foi a mesma alternativa? O que o pessoal respondeu aí, Raquel? Olha, a grande maioria, se não todo mundo. Acho que marcou a letra B, viu, Fábio? Aí, ó. Parabéns. A galera está indo muito bem. É isso aí, ó. O período de incubação é isso aí, ó. Segundo pesquisas e estudos feitos acerca do coronavírus, o período médio de incubação por coronavírus é de cinco dias. Com intervalos que chegam a doze dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. Ou seja, se você começar a sentir um sintoma ali, suspeito de coronavírus, você tem que fazer um retorno à sua memória até doze dias antes. Porque, de repente, você entrou em contato com uma pessoa que também estava contaminada. Você podia estar contaminado também e assintomático por ele ter passado por uma outra pessoa. Então, por isso que ainda é muito importante esse isolamento social. Por isso que ainda é muito importante lavar bastante as mãos, usar álcool gelo. Por isso que é muito importante usar máscara o tempo todo e trocar a máscara, né? Todas essas medidas de higiene e de segurança são ainda muito importantes, não só para nossa saúde individual, mas do coletivo, para cuidar de todo mundo que a gente ama. Não é verdade? Com certeza. Pergunta número cinco. É isso mesmo? Eu posso passar para a próxima pergunta? Mafê e Raquel, como é que estamos aí no chat? O pessoal está animado? Acho que sim. Está todo mundo respondendo. Está tendo um bom número de respostas. Aqui, Fábio. A Isadora Maia contou se os pacientes assintomáticos também passam COVID. Esse é o problema. Às vezes a gente nem sabe que está infectado e pode transmitir. Por isso é sempre muito importante tomar todas as medidas de segurança e praticar o afastamento e isolamento social. Beleza? E o pessoal está informando aí a localização? É todo mundo de Petrópolis ou tem gente de outros lugares? Também. Uma vez que eu vi foi em linha de Petrópolis mesmo. Beleza? Fábio, aqui. Deixa eu te perguntar porque tem algumas pessoas que estão perguntando muito no chat sobre formulário de presença. Ah, sim. Isso a gente vai passar o formulário depois. A gente está passando, na verdade, não nas atividades culturais. A gente está passando nas palestras, tá? Então, o pessoal que está assistindo as palestras, as mesas redondas, no chat do YouTube, o pessoal está disponibilizando esse formulário de presença, ok? Mas o importante, gente, é o conhecimento, é essa graça, é essa interação, é essa alegria, espontaneidade que nós oferecemos aqui na nossa Semana Científica e, que é importante também, a pergunta de número 5, que eu vou ler agora. Matheus é infectologista-chefe em um laboratório no Rio de Janeiro. Com a pandemia do novo coronavírus, Matheus percebeu que era a hora de atuar no combate à doença. Diante deste cenário, qual seria a melhor solução para Matheus? Letra A. Tentar desenvolver um novo medicamento completamente inédito? Letra B. Tentar desenvolver uma nova vacina completamente inédita? Letra C de casa. Aguardar os estudos de outros laboratórios, gozar os braços e esperar. Letra D. Fazer experimentos com medicamentos já testados e disponíveis no mercado, para testar sua eficácia contra o novo coronavírus. Um minutinho valendo. Ih, o tempo está passando, gente. Estou preocupado. Sabe, enquanto o tempo passa, gente aqui de Butucatu, São Paulo, como você falou. Um beijo para a Botucatu. Um beijo para a caravana de Botucatu. Tema Bahia falou que é sua fã número um. Ah, Thelminha. Um beijo, Thelminha. E eu que sou fã da Thelminha. Enquanto isso, olha, um pouco no estúdio. Estão ouvindo a música? Estão ouvindo a música? Isso aqui, olha. O que é que tem? Manu Borsato, nossa DJ. É... Mentira, não tem música no estúdio, não. Porque nós não temos autorizações para exibição por causa dos direitos autorais. Mas no nosso Unitv a gente exibe. Muito obrigado, Manu, pelo seu sétimo maravilhoso. E para todos os talentosos dessa Unifase. O pessoal teve uma repercussão muito boa do Unitv. Mafia, todo mundo está falando comigo. Muito, muito bem. Ai, que bom. Um minutinho já foi para essa pergunta. Vamos responder essa pergunta. Matheus é infectologista chefe, está lá no laboratório. O que ele vai fazer agora para atuar contra o coronavírus? O que vocês acham, menino? Como é que foram as respostas aí no chat e no YouTube? No YouTube foi mais... Diz que é a letra D. Letra D de dado. A galera está bem demais. Eu estou sentindo que essa galera... Só gênio. A galera, exatamente, em Mafia, só gênio. A galera está bem informada. A galera está imperativa. E gostei demais. Gente, por quê? Quando você tem um medicamento que já existe no mercado, ele já foi estudado. Já sabe se esse medicamento é seguro ou não. Já sabe os possíveis efeitos colaterais. E, de repente, esse medicamento pode ser eficiente para uma nova doença também. Então, você já elimina várias etapas do desenvolvimento e da aplicação desse medicamento para o tratamento dessa nova doença do novo coronavírus. Se você tentar desenvolver um medicamento a partir do zero, você vai ter que fazer todos os estudos de biossegurança para saber se tem efeitos negativos, colaterais. Quem pode, quem não pode. Vacina seria a mesma coisa. E, claro, aguardar o estudo de outros laboratórios e cruzar os braços também não seria a atitude mais interessante do nosso querido Matheus aqui da pergunta número 5. Então, buscar um medicamento que já existe e testar essa eficácia é uma atitude muito inteligente. Inteligente foi quem marcou também a letra D. Vamos para a pergunta número 6, meninas? Vamos. Vamos com isso. Vamos com tudo. Energia onde? Lá em cima, pergunta número 6. Abre aspas. Quem já se curou da infecção pelo novo coronavírus não transmite mais o vírus. Fecha aspas. Sobre a frase anterior, letra A, verdadeira. Uma vez que a pessoa infectada cria memória imune para o vírus após a infecção. Letra B, falsa. Pois as células defensoras do corpo humano não são capazes de enfrentar esse vírus sozinhas, sendo preciso auxílio de soros. Letra C, de casa. Ainda não é possível fazer essa afirmação, bem como afirmar que quem já teve o novo coronavírus não desenvolve mais a doença. Ou letra D, de dado. Verdadeira. Porque mesmo se o indivíduo se infectar novamente, a doença será mais branda e não produzirá esporos contagiantes. Eu vou dar um minuto para essa pergunta. E vou pensar aqui enquanto toca música no estúdio. Enquanto está tocando a música... Diga, Mafia. Tiveram muito elogios a você aqui no YouTube, Fábio. Ah, é? Aqui também no chat. Todo mundo dizendo que você está muito animado, Fábio. Aqui tem o Vera Sovieiro, falou que você está demais, disse que tem assistente de palco. Acho que sou eu, Raquel. Claro, isso aqui é o nosso trabalho aqui, o nosso estúdio aqui é maravilhoso. Vocês são maravilhosos. A gente vem aqui com muita alegria, saúde e simpatia. Esse é o nosso lema. Até porque já se passaram 40 segundos a nossa pergunta e vocês estão respondendo com tudo correto. É, todo mundo aqui está marcando letra C, Fábio. Será que é a letra C mesmo? Será que é a letra C? Será que é a letra C? E eu vou até parar esse tempo. Antes de um minuto. E vou para a resposta. Resposta certa. Letra C, galerinha. É isso aí. A gente não tem essas informações todas. Estamos lidando com algo novo. Trata-se de um vírus sobre o qual não possuímos ainda informações concretas. Portanto, ainda não é possível afirmar que quem já se curou não é mais capaz de transmitir o vírus. Então, o distanciamento social precisa ser mantido mesmo pelos recuperados. Além disso, ainda não está esclarecido se existe ou não a possibilidade de reinfecção pelo novo coronavírus. Beleza? Entenderam? Tudo certinho? Galera que vai fazer vestibular e galera do Pense vão gabaritar? Galera que vai fazer vestibular? Vem para onde faz? Vem para cá. Melhor lugar do mundo. Vamos lá. Pergunta número 7. Essa eu vou botar 30 segundinhos também. Os resultados de uma pesquisa são submetidos à crítica por diferentes pesquisadores na comunidade científica. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? 30 segundinhos. Essa. Está mole demais. Está mole demais. Como é que está o chat aí, meninas? A galera começou a responder muito rápido. A galera já está respondendo rápido, né? Nossa, há muito tempo já. Antes mesmo de você terminar, Fábio. Estou falando que é a letra A. Agora a pergunta vai demorar um pouquinho. O pessoal, não é da época de vocês, mas o pessoal tem o que a gente chama de olho de Tandera, que é visão além do alcance. Antes de aparecer o slide, a gente já sabe a pergunta. Isso aí é da minha época. Tandercat. Já passou 40 segundos aqui eu falando de Tandercat. Galera, os resultados de uma pesquisa são submetidos à crítica? Assim, você faz uma pesquisa, aí você ainda vai ser criticado pela sua pesquisa? É isso mesmo? Qual a resposta certa? É isso mesmo, galera. Crítica não é falar mal. Crítica é analisar criticamente. Ninguém, a gente na ciência, a gente passa do pressuposto que a gente é imperfeito, que a gente comete erros e que a gente não sabe tudo. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente apresenta a comunidade científica e ela vai analisar e vai mostrar. Olha só. De repente, você pode pensar para uma outra ótica. De repente, você pode analisar de uma forma diferente. De repente, você não observou outro aspecto. E com isso, esse objetivo da crítica é a crítica sempre construtiva. Melhorar, aumentar o conhecimento humano acerca daquele aspecto, daquele assunto específico. Então, a crítica, gente, não é falar mal. A crítica é ajudar a construir, é analisar criticamente. E como vocês responderam letra A, verdadeiro, parabéns para vocês. Vocês estão demais. Mas agora, eu vou para a pergunta número 8. Essa pergunta 8, isso é importante, hein? Isso é importante, hein? Isso cai em prova. Letra A. Eita, já estou botando a letra A. Qual a diferença entre o charme e o funk? Que mentira, não é essa pergunta. Vocês conhecem essa, meninas? Essa aí é a mesma pergunta também. Qual a diferença entre o soro e a vacina? Letra A. A diferença é na hora de aplicação. O soro é para prevenir doenças, enquanto a vacina é para tratamento de quem já foi infectado. Letra B. O soro já contém os anticorpos necessários para combate à doença ou intoxicação. Enquanto a vacina contém os patógenos vivos em um estado reprodutível. Letra C. A vacina contém os anticorpos para a enfermidade, enquanto o soro contém os patógenos. Ou letra D. O soro apresenta os anticorpos necessários para combate à enfermidade, enquanto a vacina contém os patógenos em uma forma praticamente neutra, atenuado ou proteínas do patógeno. 30 segundos, galera. Só vou dar 30 segundos, porque vocês estão precisando de 5 para responder. Vocês são geniais. Eu não estou aguentando tanta velocidade de vocês. Vocês tomaram? Está bem? Vestibular mesmo. A galera está respondendo aí já, meninas? Já. Já. Já responderam aqui. Eu nem posso terminar de ler. Aqui já estamos com o pessoal metralhando a resposta. E eu estou aqui só com a canetinha vermelha aqui. O professor tem que ter a canetinha vermelha. Só que, ó, dando certo para vocês. Ih, deu 30 segundos. Cara, boa. Muito rápido. Vamos lá. Vamos ver qual é essa resposta. Resposta certa. Letra D de dado. Foi isso que o pessoal respondeu aí, Raquel e Mafê? Teve gente respondendo letra A, mas a grande maioria marcou letra D. Ah, que confunde um pouco, né? É, confunde. Pegadinha, pegadinha. Tomem cuidado com a sua escolha, que às vezes a letra A costuma ter uma pegadinha. Então, tomem cuidado. Mas a resposta certa é a letra D, porque tanto o soro quanto a vacina possam o objetivo de imunizar os indivíduos, mas de maneira diferente. A vacina proporciona uma imunização de longo termo, contendo os patógenos atenuados ou proteínas do patógeno na questão. Enquanto o soro fará uma imunização passiva, apresentando apenas anticorpos já prontos para impedir que pessoas afetadas pelo patógeno sofram sintomatologia grave ou mais grave, né? Então, a vacina é muito mais preventiva, né? Porque a gente está acostumado com a Vitax, isso acontece. Enfim, eu vou para a pergunta de número 9. Posso ir? Pode ir. O Gareba já está respondendo aqui a 9, ó. Nem li. Os cientistas em métodos de diferentes áreas precisam usar métodos rigorosos no desenvolvimento de suas pesquisas. Essa afirmativa é verdadeira ou falso. Vou dar 10 segundos, porque não dá. O pessoal já respondeu. A galera já começou aqui. O pessoal está rápido demais. O pessoal vai fazer a prova do vestibular em 5 minutos. Vai fazer e vai... É o tempo de... O pessoal vai chegar em casa, vai botar o miojo para esquentar, vai voltar e o miojo não está nem pronto. Vai terminar e vai gabaritar a prova do vestibular. porque eu estou vendo. Vai ser bem assim. Vai voltar para casa o miojo não está pronto. O tempo de chegar a questão... O pessoal já respondeu tudo corretamente. Isso pode. 30 segundinhos e o pessoal já respondeu certo. Será? Vamos ver qual é a resposta. Uhum. Resposta certa, letra A. É. Sim, verdadeiro. Os critérios têm que ser realmente bem... Os métodos têm que ser bem rigorosos, né? Porque a gente não pode... É muito importante, é muito relevante para a saúde da população, de todo mundo. Então, essas pesquisas têm que ser feitas com muito critério, com muito rigor, para que as respostas sejam realmente reproduzíveis e serem difundidas e compartilhadas com a população. Então, sim, a ciência é feita com muito rigor. Então, para você se tornar um cientista, você precisa de muito estudo, você precisa de muita determinação, você precisa ler muitas coisas antigas e aprender. E não é simplesmente chutar informações ou ler uma coisinha de cinco minutos, você lê numa rede social, achar que você está falando ciência ou criticar quem faz ciência. Viu? Então, é valorizar quem está aí nessa linha de frente das pesquisas. Porque eu vou agora para a pergunta de número 10. Número 10 é a camisa do Pelé, que faz aniversário amanhã. Um beijo, meu amigo pessoal. Pelé, é, principalmente, nascimento, faz 80 anos amanhã. O risco de desenvolver complicações pela Covid-19 é maior em idosos e pessoas com doenças crônicas ou imunossuprimidas. Sobre a frase anterior, é correto afirmar aqui, letra A, falso, todo e qualquer indivíduo está igualmente propício a desenvolver complicações para o coronavírus. Letra B, verdadeiro. Pessoas acima de 60 anos, bem comportadoras de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, problemas cardíacos ou pulmonares e imunodeficientes estão mais propensos a desenvolver complicações. Letra C de casa, falso. Apesar desses grupos serem considerados de risco, não é correto considerá-los os mais afetados, já que jovens adultos saudáveis são os principais afetados por complicações estatisticamente. Letra D, verdadeiro. Pessoas acima de 60 anos e portadores de doenças crônicas, inevitavelmente morrem quando infectados pelo coronavírus. Eu vou dar 30 segundos só. Já estou respondendo aqui, Fabio, só se desculpar. Gente do céu! Já estou respondendo aqui também, há tempinho já. Começaram muito rápido. Chegou depois, já tem mais de 40 pessoas respondendo corretamente, que é bom. Por isso que eu não quis fazer competição, porque todo mundo... A gente só fez um processo seletivo para entrar aqui no nosso quiz, só pegou os mais inteligentes, só pegou os gênios, porque está todo mundo respondendo certo e vai dar 30 segundos nesse momento. Parei. Pum! 30 segundinhos. O que o pessoal respondeu aí, galera? Letra B. Letra B. E a resposta certa é letra B. De bola. Perfeito, galera. Todo e qualquer indivíduo ao entrar em contato com o vírus está igualmente propício à infecção. No entanto, idosos e pessoas com doenças crônicas ou imunossuprimidos, em que o sistema imunológico que garante a defesa do organismo está comprometido, possui mais chances de desenvolver complicações. Então, a ideia aí é da complicação, como pneumonia, e necessitava de internação, às vezes até mesmo em uma unidade de terapia intensiva. Beleza? Já que eu falei que 10 era o Pelé, a gente vai agora para o número 11, Romário. Quais os passos do método científico, respectivamente? Um abraço, Romário. Letra A. Quais são os passos? Observação, experimentação, resultados e conclusão. Letra B. Criação da hipótese, experimentação, observação e conclusão. Letra C. de casa, observação, formulação da hipótese científica, experimentação, interpretação dos resultados e conclusão, ou letra D de dado, formulação da hipótese científica, experimentação, resultados e conclusão, valendo 30 segundos. Eu já vi que a minha barrinha aqui vai mexendo, porque eu sei que a galera está respondendo certo. Não é isso mesmo? Eu ia falar para o pessoal tomar cuidado em ordem respectiva, mas deu nem tempo, o pessoal já está respondendo. Exatamente. A galera está mais atenta que a gente, Mafia. Raquel, não sei como a gente vai... Muita gente, com certeza. Estão, estão respondendo aqui muito rápido e estão respondendo certinho, viu? A galera que está fazendo aí o vestibular, ficou até com medo se for entrar para o dono, que já está dando aula para mim. Eu não vou conseguir ensinar nada, porque o pessoal já sabe tudo, né? 30 segundinhos, já deu. Resposta certa é... É isso aí, galerinha. Resposta certa. Letra C de casa. Você primeiro faz a observação do cenário, do ambiente, do contexto, formando uma hipótese científica. Será que o feijão é melhor em cima do arroz ou do lado ou embaixo? Faz a experimentação. Come. É melhor? Hum, realmente é melhor em cima. Interprete os resultados. Todo mundo que comeu o feijão em cima do arroz, achou melhor. Conclusão, feijão em cima do arroz é melhor. Não é isso? Não é isso que a gente... Não sei, não sei. É. Entramos em polêmica. Tem que experimentar, né? Exatamente. Já está começando a bater a fome, né? Daqui a pouco até a hora do jantar aí. Vai todo mundo comer arroz e feijão no jantar. Pessoal que estiver comentando, assistindo aí, manda um print, tira uma foto, faz um videozinho, faz um boomerangue, manda aí no Instagram para a gente, bota lá no arroba semana.científica, né? Convida os amigos para participarem. Ainda dá tempo, a gente já tem algumas perguntas e o pessoal que não conseguiu assistir agora ao vivo, isso aqui não vai ficar gravado, né? Vai ficar aqui no canal da Unifaz, aqui no YouTube. Então, aproveito e até mando um beijo e um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no futuro assistindo a gente. Tem gente aqui elogiando o seu estudo científico, Fábio. Ah, viu? Aqui é ciência pura, a ciência está até no nosso mundo, está até no nosso tempo. A vida é ciência. E eu vou agora para a pergunta de número 12. O uso de luvas é uma das medidas de prevenção ao coronavírus. Hum, perguntinha capriciosa. A frase anterior está, letra A, falsa, já que as luvas podem aumentar a chance de contaminação, pois as pessoas podem acabar tocando o rosto com elas ou se infectando na hora de retirá-las. Letra B, correta, já que a utilização de luvas tem sido demonstrada como a melhor prática de prevenção, uma vez que cria uma barreira contra o vírus. Letra C, correta, uma vez que as medidas de proteção divulgadas pela OMS são utilização de máscara facial, luvas, óculos de proteção, lavagem de mãos eficiente ou uso de álcool em gel, distanciamento social, entre outros. Ou letra D, falsa, uma vez que as luvas não são suficientes para proteger as mãos contra o vírus. 30 segundinhos. Já tem... Acho que essa pode dar um minuto, Fábio. Um minuto? É, um pouquinho mais. Então vamos dar um minuto. O pessoal pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. Não vai se embananar. Pensa bem. É uma perguntinha capriciosa. No YouTube, estão respondendo certinho, mas eu vi no Zoom as pessoas que caíram até... Eu acho. Se vocês concordam comigo, Mafê e Raquel, quando você está tentando pensar na resposta, quando fica uma pessoa falando o tempo todo, incomoda, né? E tem gente que não para de falar. Tem gente que fica falando o tempo todo, falando de feijão, depois fala de luva, depois fala de covid e não para de falar. a gente não consegue se concentrar. Eu não gosto desse tipo de pessoa. E aí começa a falar que o tempo está correndo e cita a Cazuza, gente. Uma Cazuza do ano de 880. Fala do Pelé. O Pelé que faz a igreja da Sra. O Mário. O Mário. Gente, pelo amor de Deus, aí nisso já passou um minuto, a pessoa não teve tempo de se concentrar e deu um minuto agora e quer ver qual é a resposta correta. Né? Pessoal, no YouTube foi maioria no A. Teve um ou outro que falou C. Teve muita gente colocando C, depois muita gente colocando A, depois algumas pessoas colocando letra D também. Essa foi difícil. Essa realmente... Essa dividiu mares. É, dividiu mares. Gostei, Mafia. Essa aí foi poética, essa frase. Gente, é complicado. Essa foi uma perguntinha mais capriciosa mesmo. A recomendação é utilizar máscara facial, óculos de proteção se possível e lavagem das mãos ou álcool gel após entrar em contato com superfícies desconhecidas. As luvas não são indicadas pois a chance de serem manejadas erroneamente pela população em geral é maior que o benefício do seu uso. Já que, caso manuseada de forma errada, aumentam as chances de infecção. Ou seja, você vai abusar o negócio para tentar te proteger e aquilo pode te prejudicar. E aí você está produzindo lixo porque é látex aquilo dali. Você está aumentando a demanda do mercado para um produto que é super importante para os profissionais de saúde e você acaba nesse sentido também globalmente tornando o preço da luva mais caro para quem realmente precisa para trabalhar como os profissionais da área de saúde, os médicos, os dentistas, os enfermeiros, o pessoal que trabalha no hospital precisa usar a luva e a gente sabe, eles têm o treinamento, têm a capacitação para usar esse equipamento. Então, você, população que não é profissional da área de saúde, lava bem a mão, passa bastante álcool gel. Essa vai ser a medida mais adequada para você se proteger. Evita encostar no rosto, usa máscara. Eu não estou de máscara aqui porque eu estou sozinho aqui no grande estúdio da Unifase, mas quando tiver com o pessoal, máscara ali protegendo. Beleza? Posso ir para a pergunta número 13, galerinha? Acho que pode. Pode ir sim, faz. Vai ter bronca, então. Sobre a vacina da gripe, 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 e o contexto atual da pandemia, correto afirmar que letra A, já foi comprovado que pessoas imunizadas pela vacina da gripe têm maior resistência ao vírus e apresentam menores chances de complicações. Letra B, apesar da vacina contra a gripe não proteger contra o coronavírus, é importante se vacinar para diminuir o volume de pessoas procurando atendimento médico e favorecer o diagnóstico preciso da COVID-19. Letra C, A vacina da gripe protege contra o coronavírus, uma vez que o vírus da gripe e da COVID-19 promovem sintomas e sinais semelhantes nos indivíduos infectados. Ou letra D de dado. Pacientes vacinados contra a gripe têm menores chances de apresentar sintomatologia para o coronavírus. um minutinho para essa pergunta. Essa pergunta não está fácil. Muita gente já está respondendo aqui. O pessoal está respondendo bem. Sério mesmo. Só orgulho. Isso, gente. A gente está dando aula para quem? Que é os doutores. Doutores, só em fecologista aqui na nossa live. A gente daqui a pouco vai ter que dar um prêmio Nobel para o pessoal aqui. Vai ter que dividir para todo mundo que está participando dessa live porque é impressionante. não sei, mas o prêmio Nobel deve sair desse pessoal assistindo porque é só gente esperta. Galera, é. A dúvida vai ser quem vai ser o prêmio Nobel aí da galera. Ou são talvez mais de um. Mais de 180 participantes aqui no Zoom. Gente, vai ser 154. Gente, a gente está alcançando o planeta Terra inteiro. O mundo inteiro. Sucesso. Fama. Aí vou eu. Galerinha, vamos aqui. Um minutinho. Vamos ver a resposta correta. Resposta correta. Let it be, como diriam os quatro meninos de Liverpool. Let it be. Let it be. Vocês conheciam essa? Essa é horrível. Professor de Física que falava isso. Letra B. Apesar da vacina contra a gripe não proteger contra o coronavírus, é importante se vacinar para diminuir o volume de pessoas procurando atendimento médico e favorecer o diagnóstico preciso da COVID-19. Por quê? Os sintomas realmente são parecidos. Então, se você pode pegar uma gripe, nesse momento vai dar aquele medo. Pô, será que eu estou com COVID? Aí você vai ter que se examinar. Vai ter que fazer lá algum tipo de exame para detectar se é COVID mesmo ou não. Ou seja, mais gente procurando sistema de saúde. Agora, se você se vacinou para gripe e não pegou gripe, você vai ficar saudável. Pode pegar um COVID? Pode. Mas aí você elimina pelo menos uma doença. Então, facilita muito. E a ideia sempre da saúde é prevenir. É muito mais barato, eficiente prevenir do que buscar um sistema de saúde com muita gente. Juntar doentes junto, juntar doenças ali ao mesmo espaço não é muito interessante. Então, é importante a gente tomar essas medidas pensando na nossa própria saúde, mas também pensando coletivamente. Isso também é muito da nossa mensagem aqui na Semana Científica, né? Quando a gente fala de inteligência artificial e como isso está afetando não só a nossa vida, mas afetando a nossa sociedade, a nossa comunidade. Perfeito? Vou passar para a pergunta de número 14. Sobre a frase a seguir, analise as opções e marque a correta. Para uma lavagem de mão ser eficaz, o tempo de duração deve ser de 15 segundos. Letra A. Uma boa lavagem de mão deve durar pelo menos 40 segundos. Letra B. O tempo não importa desde que toda a superfície da mão esteja bem saboada. Letra C. A lavagem de mão deve levar, no mínimo, dois minutos para ser considerada completa e eficaz. E letra D. 15 segundos é o suficiente para uma lavagem eficaz. A galera já está respondendo. Vou nem marcar mais o cronômetro, porque eu tenho certeza que a galera está respondendo, não é? Respondendo eles estão. Estão respondendo. Mas está certo? Ih! Será que... Várias respostas surgindo aí. Será que está certo, gente? Essa pergunta... Essa pergunta é uma perguntinha mais difícil, galera. Essa pergunta é mais difícil. Eu vou chegar na resposta porque... As nossas mãos, a gente encosta em tudo que é lugar o tempo todo. E são várias. Nossa superfície de contato é bem ampla. E também tem algumas ventrâncias como unha e tudo. Então, uma lavagem tem que ser, no mínimo, dois minutos. Uma lavagem bem eficaz. Porque não adianta só esfregar a palma da mão como a gente fazia antigamente. Tem que esfregar o dorso da mão. Tem que esfregar aqui a unha. Envolver todos os dedos. Enfim, entre um dedo e o outro. Lavar aqui o punho. Lavar até o cotovelo. Aí, sim, você vai ter considerado uma lavagem eficaz. E aí, gente, dois minutos, pelo menos. Então, isso só com água e sabão. Não precisa nem usar um produto especial, não. Água e sabão já é o suficiente. Beleza? Vamos para a última questão. The last one to finish, to conclude, to keep going on this extraordinary scientific week. está péssimo, né? Vamos falar em português que é melhor. Pergunta de número 15, a última. Os cientistas podem usar dados de origem desconhecida no desenvolvimento de suas pesquisas? Essa afirmativa é letra A, verdadeiro ou letra B, falsa? Isso, está mole. Já estão respondendo aqui, hein, Fábio? Muito rápido. A gente deu essa perguntinha, foi a última. Vamos dar de brinde. Vamos dar de brinde. Você acha que pode usar um dado de origem desconhecido? Fonte? Que nem é fonte, isso aqui é fonte, águas de Lindóia. Não, gente, você tem que dizer de onde você buscou essa informação. Fonte, areal, não. Você tem que dizer, essa informação que eu estou usando aqui, peguei do autor tal, peguei do livro tal, peguei daquele artigo científico que foi publicado na revista tal. Isso vai te dar o quê? Credibilidade na sua pesquisa. Vai te dar informações confiáveis. E quando um estudo é publicado em uma revista científica, ele é avaliado, essa credibilidade é avaliada, porque a gente não pode inventar ciência. A ciência não é inventada. A ciência, ela é testada, experimentada, analisada, discutida, criticada, antes de ser publicada e difundida para a nossa população. Então, a resposta da nossa última pergunta é afirmativa B de bola. Falso. a gente precisa de origem conhecida. Beleza pura? Todo mundo respondeu certo essas aí, meninas? Certíssimo. Ô, Fábio, todo mundo respondeu certo. Só para completar essa última... Pode falar. Só para completar essa última questão, a Patrícia, mais uma vez, colaborando aí com a gente, a Patrícia, Dizem que depende também muito do tipo de estudo, da... Ele tem que levar em consideração todas essas coisas, né? Sim, sim. Não, tem estudo, por exemplo, uma vez eu vi um pesquisador falando sobre isso, que é sempre legal você pesquisar em humanos e fazer um teste prático, né? Para ver se não é interessante. Mas, por exemplo, você quer testar se um paraquedas funciona. Aí você vai falar, pô, eu vou ter que testar. Algumas pessoas vão usar paraquedas, outras pessoas não vão usar paraquedas. Aí você joga essas pessoas tudo do alto do avião, umas sem paraquedas, outras com paraquedas. Não dá. Você vai matar a pessoa. Então, a ciência, até no estudo, você também tem que ter o critério de não causar nenhum prejuízo, nenhum dano àqueles que estão participando, né? Isso tudo passa na ciência. Meninas, a gente está encerrando o nosso tempo bem na hora, certinho. Raquel, alguma mensagem final aí para todo mundo? Ah, acho que só vale lembrar mesmo que, como o Fábio mesmo já disse, a gente tem que se prevenir, a prevenção é a melhor coisa. E como a gente ainda está num contexto que a gente não tem vacina para a COVID, a melhor prevenção é respeitar o isolamento. Então, gente, ainda não acabou, a pandemia está aí. então, vamos respeitar, o máximo possível e cuidar uns dos outros mesmo. Espero que vocês tenham gostado, foi muito para trazer uma coisa mais leve e divertida e comentem também se vocês gostaram para a gente trazer sempre mais essa parte mais leve para a semana científica, né? Mais divertida, mais carismática mesmo. E agradecer ao Fábio e à Mafê por terem topado também fazer o Fiz comigo e é isso. Ah, eu que agradeço, Raquel. Você foi maravilhosa. Eu te amo. Mafê, os comentários finais. Depois Raquel comentar assim, vamos falar, concorda tudo o que ela falou. Eu também queria falar que eu estou muito feliz com a apresentação que a gente fez, com o pessoal que interagiu tanto. Até no início do projeto eu falei com a Raquel, falei, gente, imagina se ninguém responder, mas a gente ficou com medo. A gente ficou com medo, mas eu estou feliz que foi um medo infundado, que todo mundo participou, respondeu. O pessoal aqui no YouTube está mandando várias coisas. Eu estou muito feliz. Assim, por favor, mantenham a prevenção sempre, não se esqueçam de seguir todos os protocolos de proteção e também agradecer tanto ao Fábio quanto à Raquel e toda a equipe da Semana Científica que proporcionou esse evento maravilhoso, gente, estou adorando. Maravilha. Não, foi realmente muito, muito legal estar com vocês dois aqui, com todo mundo participando. Eu quero dar, mais uma vez, um agradecimento a toda a Comissão Científica, a Comissão Organizadora. Foi, todos eles, sensacionais. Foi realmente muito maravilhoso trabalhar com vocês. Agradecer toda a estrutura aqui da FAES, todos os funcionários, professores, alunos, que deram sempre nosso apoio. Foi muito bom. e dizer também uma coisa, tem que comentar quem é que assistiu a apresentação, que a gente botou musiquinha lá dançando, fiquei sabendo que a professora Maria Isabel dançou também. Gente, no momento que a 01 da Unifase dançou, o céu é o limite. Gente, galera, foi bom demais. Espero que vocês tenham gostado. As meninas já passaram todas as informações super importantes. Prevenção continua, a pandemia continua, vamos tomar cuidado, beleza? e eu vou encerrando por aqui. A gente continua com a nossa atividade para não deixar nada atrasado, tá? Beijo enorme, espero que tenham gostado e continuem aproveitando a nossa semana científica, beleza? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.